O empresário e apresentador Silvio Santos recebeu alta depois de ficar internado com Covid-19 em São Paulo. A família disse que a internação aconteceu por precaução, já que Silvio Santos tem 90 anos e precisava realizar exames. Ele voltou a trabalhar em julho, depois que foi vacinado com as duas doses. As filhas de Silvio Santos usaram as redes sociais para tranquilizar os fãs e disseram que o apresentador está bem e descontraído como sempre. O jornalista Roberto Cabrini também falou com a família, que confirmou a boa recuperação de Silvio. Em nota, a assessoria informa que Silvio Santos vai manter o isolamento em casa até se recuperar totalmente da doença.